Música Durante três dias, o CSJT e o TST cediam a décima edição da Mostra Nacional de Trabalhos da Qualidade do Poder Judiciário. O evento visa premiar e reconhecer as melhores práticas que trazem eficiência e celeridade aos tribunais em todo o país. Na abertura, representantes de órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público Federal vieram apresentar e conhecer experiências que fazem a diferença nas gestões dos tribunais. Esta é a primeira vez que o evento acontece no Tribunal Superior do Trabalho. 76 tribunais mandaram projetos e 16 foram selecionados. Eles serão avaliados e julgados por uma comissão composta por integrantes do Judiciário. Os três primeiros vencedores ganharão o troféu Jacarandá do Cerrado, uma referência à sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Tema que pela primeira vez foi valorizado nesta mostra. Esta mostra tem por objetivo exatamente identificarmos e premiarmos aquelas propostas que melhor possam contribuir para o Judiciário, contribuir para a melhor entrega da prestação jurisdicional. Na medida em que estes exemplos tornam-se visíveis para a sociedade e também para outros administradores de outros tribunais, há um efeito multiplicador destas iniciativas. Todos os trabalhos foram muito bons, mas a comissão de jogadores, se não me engano, devia ter uns 10 membros. Então todos deram nota e ficou um pouco mais tranquilo para fazer. Mas tem muita coisa boa, muita coisa legal. Obrigado. 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 Obrigado.